Bom dia, boa tarde, eu sou a César Galabrana que fala o Foo Buster e hoje voltando com mais uma atualização do mês e qual que é a fita, primeiramente a primeira coisa que eu quero falar é sobre o Spotify e como a Foo Buster está por lá, a gente conseguiu colocar quase todas as músicas, eu acho que tem cerca de 50 músicas por lá e uma vantagem de você ouvir a Foo Buster pelo Spotify, além que tudo bem que tem propaganda, mas são menores, mas qual que é a fita, por lá as músicas são postadas como single, então pra quem não tem Spotify Premium pode ir clicando em qualquer música que quiser, porque geralmente quando você vai ouvir algum artista e você vai lá no álbum, se você não tem Spotify Premium, Spotify Premium, o que acontece? Você vai entrar pra sair e pode acontecer de, sei lá, passar pra uma música que você não quer ouvir, tá ligado? Então como está por single lá, é bem da hora de ouvir, tem não só no Spotify, mas em todas as plataformas digitais, então tem no Deezer, tem na Amazon Music, tem, sei lá, qualquer plataforma digital que você usa e quantas vezes você tem, porque eu coloquei em todas que tinham lá pra colocar, tá ligado? Então, recentemente eu coloquei o som da Akali, que foi feita com Tiki, mas também tem outras, eu coloquei recentemente do Darius, do Atrox, coloquei alguns remakes lá também, então tem música demais, eu acho que tem umas duas horas de música, tem a playlist aqui, se você entrar no canal tem o cliquezinho lá pro Spotify também, eu sempre tô deixando na descrição aqui, pra quem quiser entrar por aqui mesmo, poder ir lá. E bora pra skinzinha do mês, skinzinha do mês, qual que é? Não é a do Freeza, não é a do Freeza, mas é a do Kork Astronauta, é insano a Kork Astronauta que eu acho que lançou uns dois pets atrás, e pra pegar ela a gente vai lá pelo Twitter mesmo, e sempre eu vou estar deixando o link do Spotify também lá quando eu for postar as skins no Twitter, pra o pessoal poder entrar, certo? O horário chave é a mesma coisa, 20 horas e 22 horas, então se você entrar lá, eu vou estar postando as skins lá pra vocês pegarem, não sei quantas skins tem ao certo, mas eu garanto que vão ser bastante. E outra coisa, tá chegando os eventos sentinelas agora, e a gente vai lançar um evento especial aqui no canal, então a primeira música já vai ser lançada agora na quarta, que é a da Gwen e a Maltação do Redestruído, e eu espero que vocês gostem desse novo, dessa nova saga, né? Então vamos lá galera, é isso, esse é o recadinho básico, vão lá no Spotify, sigam a Fubuster pelo Spotify também, ou pelo Deezer, ou pela Amazon, ou por onde vocês ouvirem música, e vão lá no Twitter que às 20 horas, às 22, vão ter Kork Astronauta, brabíssimo demais, valeu, falou, esperem que o som da Gwen vai estar insano, hein? Valeu, falou, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho